Este é o momento de reforçar a prevenção, de garantir o combate e evitar os reacendimentos. Estamos todos diante de fatores meteorológicos críticos que se prevê que nas próximas semanas possam surgir em picos, portanto com temperaturas que ultrapassem os 40 graus, quebras de umidade e ventos que favorecem a ocorrência de eventos deste tipo. Nestes dias mais imediatos estamos a viver uma acalmia face ao período crítico da semana passada, mas prevê-se que nas próximas semanas possa haver momentos muito difíceis e portanto é preciso repetir as mensagens de prevenção, evitar comportamentos de risco, respeitar as orientações emanadas da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil no que respeita a medidas preventivas, mas acima de tudo desde já dar uma palavra a todos aqueles que no terreno, com risco da sua própria vida, têm contribuído para o combate, aos fogos que assolaram nas últimas semanas o nosso país e muito em particular os bombeiros, mas também todos os agentes de proteção civil e serviços locais que contribuem para este combate e também os próprios particulares que se empenham na defesa daquilo que é o seu património. Haverá um momento a seguir para avaliar, nos termos do quadro global que o Governo aprovou no início deste ano, os danos localmente, junto dos territórios e tomar decisões a esse respeito. Não foi este ainda o Conselho de Ministros em que essa avaliação foi feita, porque essa avaliação tem que ocorrer agora no terreno antes mesmo de quaisquer decisões.